Olá, bem-vindo aos dias da bricolagem da Roi Merlan. O meu nome é Marta Marques e hoje estou aqui com a Bruna Salgueiro de Organizar com Alma e vamos organizar o quarto de um adolescente. Bruna, bem-vinda e obrigada mais uma vez por estares aqui connosco. Obrigada Marta, é uma honra estar aqui mais uma vez na nossa casa e hoje sim vou-vos trazer aqui algumas dicas de como podem organizar o quarto dos vossos adolescentes. Bruna, qual é a grande problemática de organizarmos o quarto de um adolescente? Então Marta, existem algumas dificuldades, alguns desafios que são impostos mesmo muitas vezes pela estrutura da nossa casa e uma delas é a divisão em si. Ou seja, nós para criarmos um espaço para um adolescente precisamos de criar algumas zonas e essas zonas são às vezes difíceis de se conseguir num só quarto. Então aquilo que eu recomendo e aquilo que eu faço é criar três zonas, neste caso vamos falar e focar em só duas, precisamente porque não temos aqui uma delas, mas que é a zona de descanso, a zona de estudo e a zona da roupa. Ou seja, para conseguirmos um espaço organizado, um quarto organizado para um adolescente precisamos de três zonas distintas. Exato. A descanso que será a zona de dormir, a zona de estudo e a zona da roupa onde vai ficar então os armários. Exatamente. Neste caso vamos só falar da zona de estudo e de roupa. Exatamente, porque é aquilo que é mais desafiante, não é? Porque a zona de descanso qualquer pessoa consegue fazê-la, criar ali o cantinho da cama e está tudo bem. Agora, implementar aqui a zona de estudo e a zona da roupa é que sim é mais difícil, mas vamos conseguir. Então se calhar podemos começar aqui pela zona da roupa, o ropeiro. Parece-me uma excelente ideia, vamos lá. Então, nós temos aqui um varão e o que é que eu construí, o que é que eu organizei? Normalmente, aquilo que podemos fazer é isto, criar num só espaço várias zonas, várias categorias, porque temos vários tipos de roupa e com um varão só nós conseguimos aplicar isto. Então, temos aqui a zona das calças, que já estão penduradas, a zona das t-shirts, os vestidos e os casacos. E eu usei aqui estes organizadores, precisamente, para fazermos aqui a nossa separação. Estão a ver como se faz com os dossiês, Marta? Pois, exato, quando tens os separadores. Pronto, é exatamente a mesma coisa. E nós podemos aplicar aqui etiquetas. Para quê? Para nós darmos lugar às nossas coisas. E qualquer pessoa pode vir aqui e ver o que temos. Se a roupa estiver muito apertada, conseguimos sempre identificar qual é a zona das t-shirts, a zona das calças. Exato. Porque para tirar, nós conseguimos facilmente, mas e depois para guardar, se não tem lá identificado? E isso também faz com que o adolescente consiga ser muito mais autónomo? Exatamente. Onde colocar a roupa, certo? Sim. Ter este modelo, este modelo de organização, vai trazer autonomia aos nossos adolescentes, porque vão abrir o seu roupa e conseguem ver logo tudo. Quando tiram uma t-shirt, já sabem que o sítio da t-shirt é aquele. Exatamente. E evitamos aqui, mãe, mil vezes por dia. Então, Marta, mas o que é que é isto? Bruna, isto acho que é um típico roupa de um adolescente. Pois é, tens razão, mas pronto. Vás lá as coisas que eu vou te ajudar, anda. Ainda bem que tu vieste hoje para me ajudar. Assim fica já a saber como é que se faz. Temos aqui algumas peças. Não há problema. Eu vou colocar tudo aqui. Pronto. Olha, ótimo. Começamos já aqui pelas calças que eu já havia ali um erro. Pronto. Temos aqui que eu já havia um cabide. Põe aqui este calço aí. Então, nós pegamos nas calças, a zona dos bolsos fica sempre desta forma para fora. Porque normalmente é nos bolsos que nós temos alguma diferença ou algo que caracteriza. Algum promenor. Exato. Então vamos fazer o quê? Isto. Marta. O bolso fica para fora. E vamos colocar o gancho das calças alinhado com o gancho do cabide. Ok? E agora vou-te dizer como é que se coloca. Assim. Está bem? Para quê? Fazer o menos passos possível. Porque ficam aqui e é só pegar em dois movimentos. Se o gancho estiver ao contrário, vais ter tendência ao puxar, trazer outros cabides para trás. Pronto. Então vamos dobrar. Vamos dobrar o resto. Pronto. Pegamos aqui na nossa camisola de malha. Esta é uma malha fina. E vamos dobrar para colocar aqui na nossa prateleira. Pruna, isso é o quê? Meu amor, isto são os meus gabaritos, que são os moldes para padronizar as dobras. Ok. Significa que eu, ao usar isto, as roupas vão ficar todas do mesmo tamanho. Desta forma, conseguimos otimizar todo o espaço, seja da prateleira ou seja de uma gaveta. Está bem? Quem não sabe dobrar com o gabarito vai conseguir de certeza. Ah, isso é certo. Fica super prático e tudo igual. As pessoas às vezes podem pensar que dá mais trabalho, mas não. Vamos aproveitar imenso o espaço. As mangas o mais próximo possível das laterais e já está. Está centrado, conseguimos ver bem e vamos aplicar aqui no nosso sítio. Ela está aqui, desta forma, já por cores e por tipo de roupa. Neste caso, colocámos a malha no sítio das malhas. Exatamente. Tudo tem a sua casa. Agora, vou-te ensinar aqui a dobrar isto que eu já vi que não sabes, porque pronto, estava ali no caos. O capuz se lhe ficou tão bocadinho esta dobra. Sim, e fica muitas vezes muito volumoso por não sabermos dobrar. Então, o capuz vai para dentro, pegamos no nosso molde e centramos no lado, viramos para baixo. Esta pontinha pode vir para dentro e desta forma também vai ficar igual. Sempre o mais junto à extremidade possível para criar o menos volume possível também. E pronto, já está. Vês? E assim, tens tudo guardado no sítio, tudo tem o seu lugar. Podes guardar quando usares, é só dobrar e voltar a pôr. As t-shirts. Faltam estas, não temos lugar ali para as t-shirts. Pois não, porquê? Porque as t-shirts nós podemos ou pendurar, como está ali naquele exemplo, e para caso de não teres varão para pendurar, podes também dobrar na vertical e guardar numa gaveta, que é o que te vou ensinar agora. Ok. Pronto, vamos fazer assim. Dobrar na gaveta, estas t-shirts costumam também ser um problema, porque ficam muito vincadas quando são dobradas. Sim, e como são tecido de molde, pode-se também ter aqui alguma dificuldade. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar este molde mais pequeno para eu otimizar ainda mais o espaço centro e vamos aplicar aqui a técnica da dobra da vertical. E neste caso, estamos a usar o gabarito mais pequeno, porquê? Porquê? Porque eu quero aproveitar todo o espaço e para dar uma estrutura mais sólida à tua roupa. Está bem? Ok. Se tiver uma muito larga, ela vai ficar mole. Então, gabarito, dobrar as laterais, dobramos ao meio. E voltamos a fazer isto. Está bem? Temos aqui uma. Vamos só aqui fazer esta também. Aqui vamos aplicar a técnica vertical, conforme eu te estava a dizer, porque vai ficar em gaveta. E quando tu abrires a gaveta, vais conseguir ver toda a tua roupa. E quando quiseres voltar a guardar, é só voltar a pôr no espacinho dela. Está bem? Estamos aqui. Aqui não vai até ao fim, não é? Não, não vai até ao fim, porque se eu colocar até ao fim, quando for dar as voltas, ela vai sair. Ok. E vai ter aqui a criar desequilíbrio na peça. Portanto, quando dobramos ao meio, nunca pôr a gola até mesmo aqui ao fim. Assim, deixar aqui um bocadinho, um palmo mais ou menos. Ter atenção para as nossas golas não virem para fora. E damos mais uma voltinha. E como vês, fica tudo perfeitinho e do mesmo tamanho. Conseguimos otimizar muito mais o espaço. Exato. Olha, vamos então aqui à nossa... E neste caso, isto ia ficar assim. Vai ficar assim na gaveta. Exatamente. E como tu consegues, ao abrir a gaveta, ver logo tudo, não tens dificuldade em procurar a tua roupa. Está bem? E temos mais uma. Só para mostrarmos aqui também qual é o efeito, temos três t-shirts diferentes, mas que na verdade vão ficar exatamente do mesmo tamanho e organizadas na gaveta para conseguirmos ver tudo o que temos lá dentro. Sim, e para além de estarem do mesmo tamanho, vamos também criar aqui a linha de cores. Vamos pôr por cores, para ser mais fácil. Então, vou passar aqui à última parte, que são as calças. Vou-te ensinar a dobrar as calças para que fiquem na vertical, porque não vamos ter aqui outra forma. Ok, vamos dobrar as calças, já não temos mais cabidos para pendurar, portanto, vamos então dobrá-las. Exato, e eu vou-te ensinar. E esta técnica, podes aplicar a leggings e calções, e calças de fato de treino. Então, olha Bruna, enquanto estás a dobrar, eu vou já buscar ali a gaveta para depois arrumarmos tudo. A parte de trás vai ficar sempre para cima, o gancho para dentro, e isto podemos aplicar em todo o tipo de calças e calções, conforme eu vos indiquei. Depois, esta parte, deixar aqui sempre um bocadinho de fora, e damos uma vira, e voltamos a dar outra vira. E pronto, e temos aqui as nossas calças dobradas na vertical. Fica direitinha, nunca cai, e sabemos sempre o sítio onde ela pertence. Vamos pôr aqui a nossa gaveta, e eu vou-te ensinar a ordem das cores. Então, a gaveta vai abrir assim, e eu vou pôr o mais claro, depois o mais escuro, e o mais escuro outra vez. E ela vai ficar assim, toda alinhada. Está bem? Assim, vais ter aqui as tuas t-shirts, e quando não temos muito espaço, podemos dividir a gaveta por duas categorias. Atenção, para não misturar, criamos aqui uma divisão, e ficam também assim as nossas calças. Consegues ver tudo, e quando tiras a t-shirt preta, as outras ficam no mesmo sítio. Está bem? Permetes que mantens isso assim? Vou tentar, Bruna. Vamos então colocar a gaveta no devido sítio dela. Pronto. E vou dar aqui um jeito que está desorganizado. Conseguiste? Perfeito. Está feito. Bruna, então, já temos organizado todo o espaço de roupa? Já. O nosso roupa já está todo organizado. O nosso roupa já está finalizado. Vamos passar ao outro espaço, o espaço do estudo. Vamos à parte do estudo. É importante nós definirmos zonas de estudo, para termos o menos traição possível, não é? Então, o que é que nós vamos criar? Ter tudo à mão, não subcarregando a nossa mesa de trabalho, nem a nossa zona, para não te criarmos as nossas distraições. E eu vou-te dizer como é que tu podes fazer. Ajudas-me aqui? Os organizadores que tu escolheste na Lei Rouen Merlin. Eu vou trazê-los para aí. Pronto. Também para tu explicares qual foi a melhor forma que tu encontraste aqui de organizar tudo. Exato. Então, existem duas formas de nós guardarmos o nosso material de trabalho, numa zona de trabalho. Ou dentro de uma gaveta, neste caso, eu utilizaria este tipo de organizador, porque consigo ver tudo ao abrir a gaveta. e este, assim, em cima da nossa secretária. Porquê? Desta forma, eu não vou perder muito tempo à procura, nem a ir a deslocar-me, a ir buscar as coisas. Este modelo para gaveta, e estes dois modelos para a zona de... estar mesmo em cima na zona de trabalho. Porque esteja o computador... Neste caso, as gavetas convém sempre que estejam o mais à mão possível. Sim, o mais próximo possível. Tanto do lado direito, para quem é direito, não é? Ou seja, do lado que dê mais jeito, mas que não percas muito tempo para ir à procura das suas coisas. E na gaveta, ainda podemos colocar mais organizadores, dependendo sempre do tamanho que ela tenha. Do tamanho das coisas que tu tenhas também, da gaveta, e daquilo que tu tens para guardar. Ou seja, se só tiveres canetas, podes ficar só assim. Neste caso, podemos fazer até, assim se calhar, um conjunto. Uma técnica que eu também gosto de utilizar, é ter tudo visível, faz-me todo o sentido que assim seja. Ao abrir a gaveta, eu ia conseguir ver isto tudo. Exatamente. Porque não precisas ter muita coisa em cima da secretária, senão vai trazer ruído visual, e mais distração, e mais distração, porque não é o que nós pretendemos na zona de trabalho. E tudo o que seja cadernos e dossiês, ficam também na parte de cima da secretária? Pode ficar, como pode não ficar. Ou seja, não vamos encher a nossa zona de trabalho. Se tivermos módulo de gavetas, podemos guardar o módulo nas gavetas. Não te esqueças de identificar, não é? Porque é importante nós sabermos onde guardar as coisas. Ou também, na cima da secretária. O mais funcional possível, que é o que nós pretendemos. Estas gavetinhas também podem facilitar aqui um bocadinho a arrumação do que utilizamos menos. Por exemplo, aquilo que podes usar menos, pode ficar aqui, ou se tiveres uma calculadora mais pequena, ou que não se use tanto, pode ficar aqui perfeitamente bem. E está aqui tudo organizado, tudo o que tu precisas. Bruna, última dica, assim, fulcral, para a organização do quarto do adolescente. Então, aquilo que eu tenho para te dizer é, muito simples, quando usares, volta a guardar no sítio. Daí também a importância de nós identificarmos sempre, com as etiquetas, o sítio das coisas. Para sabermos sempre qual é o sítio onde devemos colocar novamente. Exatamente. Da mesma forma como nós temos a nossa morada de casa, as coisas também têm a sua morada nos seus lugares. Bruna, obrigada por teres vindo. Realmente, são dicas que podem ser muito úteis também para o dia-a-dia e para facilitar realmente que as coisas voltem sempre para o seu devido lugar e manter a organização deste espaço. Obrigada a quem esteve a assistir a este vídeo. Esperemos que tenha sido realmente útil. estas dicas da Bruna. Se for de um adolescente, já sabes, aproveita todas estas dicas para manteres o teu quarto sempre organizado e facilitares o teu dia-a-dia. Todos estes artigos podem ser encontrados nas nossas lojas em Lujam Merlin ou também no nosso site em www.lujammerlin.pt. Um beijinho e até à próxima.